Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Heber Campos e eu gostaria de partilhar sobre a vontade. Bom, no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 91, vai dizer assim Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, Filho de Deus, quis de modo humano o que decidiu de modo divino com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue sem oposição nem resistência à vontade divina. Ou melhor, está a ela subordinada. Irmãos, irmãs, nós estamos chegando no final de mais um ano e a pergunta que não quer calar nesse vídeo é Durante esse ano, qual a vontade que você mais realizou? Ou mais buscou realizar? A sua vontade humana ou a vontade divina? A vontade de Deus na sua vida? Jesus, como diz aqui, o compêndio do Catecismo, Ele, em sintonia, em comunhão com a vontade divina, fez da sua vontade humana subordinada a vontade divina. A gente sabe que nos Evangelhos Jesus vai dizer Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. E porque Jesus fez a vontade do Pai que está no céu, nós recebemos a salvação que vem de Deus. Fazer a vontade divina é a melhor saída para a felicidade. Fazer a vontade de Deus é a melhor saída para nós vivemos bem esse caminho em direção a Deus. Que a nossa vontade humana esteja subordinada à vontade divina. Nós sabemos que a vontade de Deus a nosso respeito é a nossa santidade. É impossível a gente ver a Deus, como diz, as bem-aventuranças se nós não estivermos puros. E essa santidade, ela nos leva a essa pureza de alma, de coração. Mas para isso, eu preciso deixar a minha vontade, a vontade da minha carne, os meus desejos de lado e fazer a vontade de Deus. Que Nossa Senhora, que São José, que fizeram a vontade de Deus na vida deles, possam interceder por nós, para que nós também possamos fazer. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. convém que Cristo cresça e que eu diminua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!